Os versos são pequenas sementes que esta mão inábil lança à terra. O suor cansa, mas é a honra de quem trabalha. A cada semente que a mão lança, o coração escreve a poesia que afasta de si a guerra, de ser a mortalha e a terra que a todos chegará um dia. Legenda por Sônia Ruberti